Opa, salve salve como é que vocês estão, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui a lista dos principais lançamentos do mês de setembro nos sistemas brasileiros Bom, eu não quero enrolar muito, então já vamos logo começar aqui pelo dia 5 de setembro Que vai ter Beetlejuice, Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, esse título é muito bom E também Hellboy e O Homem Torto Primeiramente falando aqui de Beetlejuice, Beetlejuice, ou vou falar Beetlejuice 2 que é mais fácil E sim, é uma continuação lá do filme de 1988, também dirigido por Tim Burton Com participação no elenco do Michael Keaton e também da Winona Ryder, que voltam lá do longa dos anos 80 Enfim, nesse filme nós retomamos a casa em Winter River Onde três gerações da família Dietz se unem após uma tragédia familiar inesperada A Lydia Dietz já é adulta e mãe da adolescente Astrid, que é interpretada aqui pela Diana Ortega Que repentinamente descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e abre sem querer portal para a vida após a morte Mais uma vez, virando a vida da família Dietz de ponta cabeça com o ressurgimento de Beetlejuice Na quarta-feira, dia 4, já trago uma crítica aqui pro canal comentando um pouquinho sobre o filme E bom, Hellboy e o Homem Torto, esse eu não me arrisco a assistir pra ser bem honesto com vocês Nesse filme, o Hellboy, ele acaba se unindo ali uma agente para uma investigação nas montanhas Apalates Lá descobrem uma remota e assombrada comunidade dominada por bruxas, liderada pelo sinistro demônio local conhecido como Homem Torto Olha, eu não sei o que esperar sobre esse filme Eu, sinceramente, não vou esperar porque eu não vou assistir Eu vou deixar a tarefa pra descobrir se é bom ou não com vocês Vocês me contem aí nos comentários o que acharam do filme Eu, honestamente, não tenho um pingo de vontade pra assistir Hellboy e o Homem Torto Agora, no dia 12 de setembro teremos dois lançamentos também Silvio e também Não Fale o Mal ou Speak No Evil, o remake daquele filme sueco de 2022 Foram rápidos, os americanos dessa vez foram rápidos Enfim, Silvio, que vai chegar na data bem delicada aí Narra aquele acontecimento da vida do Silvio Santos Onde ele foi mantido como refém por 7 horas O filme é protagonizado ali pelo Rodrigo Faro Que, sinceramente, eu não sei muito o que esperar Eu não sei o que esperar desse filme do Silvio Santos Pra ser bem sincero com vocês Vai chegar numa data bem delicada, como eu falei Eu pretendo assistir Não sei se eu vou fazer crítica aqui pro canal Mas, é, eu estou curioso Esse aqui eu estou curioso pra ver porque É, por todo o cenário construído Por toda a tragédia que aconteceu nesse mês de agosto Enfim, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre Speak No Evil Como eu falei, é um remake lá do filme de 2022 Enfim, esse remake será dirigido ali por James Watkins E também terá participação no elenco do James McAvoy E isso que chamou atenção porque eu gosto muito do James McAvoy Ele é um bom ator Principalmente nesse filme, assim, de suspense Eu realmente acho que vai ser um filme, assim, legalzinho de terror Não acho que vai ser, assim, o grande terror do ano Mas eu acho que vai ser divertido Também vou trazer crítica pro canal Mais especificamente ali no dia 10 de setembro, ok? Enfim, agora um lançamento que não vai ser no cinema Mas sim na Apple TV+, vai ser o Wolves ou Lobos do John Watts John Watts, sim, aquele diretor da trilogia do Homem-Aranha e do Tom Holland A sinopse não importa muito O que importa mesmo é que o filme vai ser protagonizado por George Clooney e Brad Pitt Isso que chama a atenção de qualquer um Esse aqui eu vou assistir com certeza no dia que lançar na Apple TV+, E vou fazer um comentário lá no Letterboxd Ou se eu gostar, eu trago aqui pro canal, beleza? Mas, pra ser honesto, eu não sei se eu vou gostar Acho muito difícil porque eu não coloco expectativa nenhuma quando se trata de John Watts E também nós vamos ter Transformers 1 Que é como se fosse uma prequel ali dos filmes de Transformers Só que em animação Uma animação muito bonita, por sinal Tem ali um traço diferente nos robôs Enfim, dirigido por Josh Coley O mesmo diretor ali de Toy Story 4 E o filme tem um elenco de dublagem ali bem interessante Temos, vamos lá, é uma lista grande Chris Hansworth, Brian Tyron Henry, Scott Johansson Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Lawrence Fishburne e outros Enfim, eu acho que vai ser um filme divertido Eu acho que vai ser a animação do ano Também não Mas eu acho que vai divertir ali a galera no cinema Vai acalentar o coração do pessoal Que é uma Transformers, que não é o meu caso Mas essa galera precisa ser acalentada Porque filme bom recebeu poucos E assim, nos últimos 10 anos Um apenas Então, é, eu espero que esse recupere a qualidade da saga Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E também dá uma olhada nas redes sociais Estão na descrição É isso, até o próximo vídeo e falou E comenta aí embaixo também Qual destino daqui você vai assistir no cinema Tamo junto